Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo E hoje o vídeo é comprando meu material E se você quer assistir, vem comigo A minha irmã está aqui para me ajudar Falando que eu preciso pegar Eu gostei desse aqui do Homem-Aranha Qual é o seu super-hói favorito, irmão? Me deu o vácuo agora Irmão? Homem-Aranha Homem-Aranha Gostei também Isso foi engraçado Será que tem esse mesmo? Só pode ser aqui Não, o outro também Que outro? Tem um daqui Será? É, irmão Olha aqui Nossa, eu tenho medo Do próximo caderno Ah não, o Coringa não Bonito, bonito Gostou não, Fê? Gostei Eu tenho medo É porque ele falou Ah não, Coringa não Porque eu tenho medo E o último E o último Aventura Esse caderno aqui é para a letra ficar bonita Esse aqui é o caderno de desenhar Agora eu vou escolher o lado de escrever Eu acho que esse aqui você vai gostar Tem várias cores do lado Então eu mostro lá para eles É a feia que eu vou escolher O mesmo que eu Senhora, a gente é muito irmão Bate, a gente é muito irmão A gente é muito irmão Nossa senhora Nossa, nossa senhora É bom isso aí? Nossa senhora É bom isso aí? É A gente é muito irmão É ótimo Gente, eu escolhi esse lápis de cor Sem ele ver E agora ele escolheu mesmo Mentira Eu vi sim Explicou Explicação agora Olha o lápis que a minha mãe achou Eu vou levar também Ai, falando Nesses materiais Eu não vou trocar o material Só porque é transição Eu vou trocar o material Porque eu mudei de ano Entendeu? Você deve ter entendido Eu estou no... Primeiro ano É Primeiro ano Eu ia falar segundo ano Gostou dessa? Deve ser 100 mil Dá para você colorir tudo direitinho, né? Deve ser 100 mil reais É verdade É verdade Esse daqui E o que maravilhoso Ficou lindo Passei aqui, ó Ele ficou... Qual o nome? Lúmia? Lúmia Minhoca Isso daqui não parece uma minhoca não Tá em pé Essa minhoca Minhoca não fica em pé Acho que eu estou sem vista Olha aqui Mostra? Tá bom Eu vou levar essa borracha aqui Que eu achei muito grande Muito maneira E... O nome dessa borracha aqui É monstra Eu acho que meu pai falou, né? Eu vou levar... Tá complicado aqui Ô gente, eu vou levar esses dois Porque meu pai deixou Ô gente, eu sempre gostei disso aqui Agora achei Eu vou levar isso aqui também Porque meu pai deixou Pra ficar no meu quarto Essa cola aqui, ó É pequena Isso eu sei Gostei muito Dá like nesse vídeo Que meu pai tá falando Aqui o joinha dele, ó E aí? Falta mais? Vem Vamos lá pegar Acho que é uma pasta É pasta? O que eu preciso de... Me dá pasta? E agora eu... Pronto E agora eu estou de mojila Ah, tá E aqui Estou de mojila e merendeira É Mostra o que eu faço aqui É Não acho Pum, 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 pum Como vê Então tá meio ruim assim De acompanhar ele E aí? Eu vou pegar o teu cartarucas E aí? Vou passar o cartarucas Tô com uma Pum, pux terreira Eu estou vindo com ela. Eu achei merendeira dela. Eu vou usar também. Agora eu só boto estojo. Vamos atrás. Aí, moleque! Não mexe comigo não, hein? Eu escolho estojo, vai ser esse aqui. Dona Aranha também. O que foi? O que foi, Júlia? Quer ir lá, Ceylon? Esse aqui que eu vou levar, gente. Ó! Esse aqui foi. Eu comprei o meu material. Quando chegar em casa, eu vou mostrar tudo para vocês. Se gostei, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau!